Com graça a pava, com gigantes, do céu azul, dos avos, da espanada primeira, do paraíba, Dos bandeirantes, dos capresais, dos avos, de ex-amante e reira, é simpatia, os grito a reira, sereno e calmo, a florecendo sempre está, De gente amiga, povoosa e reira, e que possui a vibra do jeitibá, com a caça a pava, de São João, De um regimento e orgulho brasileiro, que leva a glória, a educação, e que abre os braços com carinho ao mundo inteiro, De simpatia, os grito a reira, sereno e calmo, a florecendo sempre está, De gente amiga, povoosa e reira, e que possui a vibra do jeitibá, com a caça a pava, dos que lutaram, Pelo progresso, pelo progresso e pelo entanto, de onde encerra, de grande exemplo, de amor deixaram, Pedir trabalho pelo povo e pela terra, é simpatia, os grito a reira, sereno e calmo, a florecendo sempre está, De gente amiga, povoosa e reira, e que possui a vibra do jeitibá, com a caça a pava, dos que lutaram, Pelo desum, é o som a pava, dos que lutaram, O que é o som a pava, da terra, e que possui a vibra do jeitibá, com a caça a pava, dos que lutaram, Legenda Adriana Zanotto